Oi gente, boa tarde. Eu me chamo Duda, botói, Nicole, Henrique, Júlio e Rafael. A gente vai apresentar para vocês a parceria que o Colégio Magno tem com a INC e como foi o processo de transformação para o nosso colégio. Bom, primeiramente, o início da parceria começou justamente quando o Magno sentiu uma necessidade muito grande de ter uma plataforma que pudesse unir os alunos e a educação, ou seja, como eles fizeram isso foi através da tecnologia. Então, em 2015, o Magno implementou o projeto Google for Education, facilitado pela Nuvem Mestra, que contou com a capacitação de professores do quinto ano e também dos alunos e também da equipe técnica. Além disso, a gente adquiriu Chromebooks e foram criadas contas Google para que a gente tivesse um acesso mais amplo a toda essa tecnologia. E agora a gente vai mostrar um pouquinho de como que aconteceu toda essa evolução, como que a gente, desde 2015, evoluiu para o cenário de atualmente. Então, para essa evolução, a gente começou por um período de testes em que um grupo de professores e alunos foram selecionados para testar as ferramentas do Google. Com essa maior utilização de tecnologias, houve uma maior aceitação e capacitação tanto dos alunos quanto dos professores dentro do colégio. Então, isso foi muito importante para que a gente pudesse usar as ferramentas de Suite e ampliar elas para o restante da escola. Após todo esse processo de capacitação e aceitação, a gente atingiu o uso pedagógico pleno em que todos os professores e todos os alunos já estavam capacitados e motivados para utilizar essas ferramentas do Google. Em 2016, a gente conseguiu decolar, finalmente, e o Google Classroom já estava instaurado na nossa comunidade, todos os professores e demais colaboradores são capacitados para isso e toda a comunicação que o Magno utiliza hoje em dia é por meio digital. E, finalmente, a gente conseguiu uma grande conquista, que é o Magno Síndrome Escola Referência Google. Então, para a gente conquistar isso, foram necessários uma avaliação com dois critérios. Um, avaliando o critério da infraestrutura tecnológica e digital e outro com a capacitação dos professores dentro dessas ferramentas de Suite na educação. Alguns exemplos dessas ferramentas é o Google Classroom, documentos, apresentações, planilhas e entre muitos outros. Agora a gente vai mostrar um pouquinho como que a gente usa essas plataformas no nosso dia a dia no uso pedagógico. Então, por exemplo, no uso pedagógico ao full time, que é um período que o Magno tem para os alunos realizarem trabalhos e lições de casa que os professores passam. E, por conta desse avanço tecnológico que o Magno conseguiu, tem um maior engajamento, interesse renovado e uma proatividade muito maior dos alunos para fazer as missões. Além disso, com esse uso maior da tecnologia dentro da sala de aula, foi possível a gente implementar maneiras diferentes de aprendizagem, como, por exemplo, a sala de aula invertida. Então, uma coisa muito legal que os professores sempre estão fazendo com a gente é utilizar o Google Apresentações, por exemplo, para que a gente faça seminários ou aulas invertidas, nos quais os alunos estão em posição de protagonismo no ensino e de conteúdo. E também para o planejamento de aulas e drives compartilhados. Então, é uma forma também dos professores conseguirem se organizar melhor e compartilhar o planejamento da semana deles com os alunos. E também os alunos podem fazer resumos e compartilhar com os alunos, com os amigos e afim. Outra coisa muito importante também que a tecnologia trouxe para a gente foi com relação à comunicação entre a escola e os pais. Então, antes a gente tinha uma comunicação via circulares físicas. Então, a escola dava para os alunos, as circulares, que aí entregavam para os pais. Com esse uso de tecnologia, foi rompida essa realidade. Então, a gente passou a enviar diretamente para os pais os comunicados e também os lembretes para que houvesse uma comunicação mais direta e mais efetiva entre a escola e as famílias. Também para o diário de bordo online das viagens de estudo do meio. As viagens de estudo do meio que o Magno realiza são as disciplinas que eles aprendem durante a sala de aula. Eles podem vivenciar em uma determinada região. Então, por exemplo, eu e o Godói fomos para Ouro Preto porque a gente estava aprendendo a história de Minas Gerais. E com o diário de bordo online, agora a gente pode compartilhar fotos dessas viagens. Os alunos podem ter acesso, os pais também podem ter acesso a tudo isso. E também nessa mesma pegada, com esse uso de tecnologia, a gente pode aplicar isso dentro da educação infantil. Então, com a tecnologia, os alunos da educação infantil podem criar uns portfólios para que os pais vejam o que está acontecendo dentro das aulas e como eles estão aprendendo das mais diversas maneiras. Agora também a gente vai falar um pouco das conquistas que a gente teve em fevereiro de 2018 com o uso das tecnologias Google. Bom, em primeiro lugar, a gente conseguiu 100% da escola dentro da plataforma G Suite for Education, que são as ferramentas do Google, então formulário, planilhas, Google Apresentações e documentos. Além disso, a gente também conquistou a marca de 20% de todos os profissionais da escola com o certificado Google Educator Level 1, isso no fevereiro de 2018. E a gente também tem 500 Chromebooks gerenciados para a utilização dos alunos e professores nessa mesma data. Agora a gente vai falar um pouquinho dos alunos tutores em tecnologia, e a gente também vai trazer eles para cá para falar um pouquinho da experiência deles. Então, Júlia, você quer falar um pouquinho? O Magno participa de um movimento para tornar crianças e jovens mais confiantes no mundo online por meio da cidadania digital, e a gente ensina também como se comportar nas redes sociais. Então, um exemplo é que eu e o Godoy fomos falar nas salas de quinto ano sobre o cyberbullying, que a gente sabe que é um assunto super importante hoje em dia. E foi tão positivo a nossa discussão com eles sobre esse tema, que eles fizeram uma assembleia para debater sobre o assunto. Outra ação também que a gente realizou como alunos tutores dentro do colégio é a produção de vídeos educativos com relação à cidadania digital e à segurança digital. Então, toda semana, eu e a Duda, a gente vai lá, grava um vídeo bem curtinho para que seja acessível às crianças, aos adolescentes, para que eles entendam a mensagem principal, que são dicas com relação à segurança digital e também à cidadania. Então, um exemplo disso, a gente fala sobre senhas, a gente fala sobre como se portar dentro do ambiente da internet, que é um ambiente que muitas vezes pode ser até inseguro, dependendo da maneira que você utiliza. Agora, a gente vai mostrar algumas das conquistas que a gente teve como escola parceira do Google. E eu quero chamar o Renan aqui para falar de um projeto que ele participou, o hashtag InovarParaMim. Bom, boa tarde. Eu sou o Renan. Eu participei desse projeto InovarParaMim, que era uma campanha do Google, e tinha que desenvolver algum projeto usando as ferramentas Google. E o meu projeto foi a ideia de tentar limpar um córrego usando tecnologia. E o Google agregou muito com isso, porque tinha gente que às vezes estava longe, ou estava no córrego, a gente estava no colégio. Para se comunicar ficou muito mais fácil, mandar arquivos. Então, a ferramenta Google foi essencial para concluir o trabalho. Então, a ideia funcionava basicamente usar uma antena parabólica, que a escola não utilizava mais, para captar a água do córrego e limpar ela através da física. Então, o calor, o sol, usando tudo isso, para transformar essa água em um potável, mas para poder usar na plantação, na horta, que o Pato Magno tem. Então, esse foi um dos projetos que o Google ajudou bastante a gente, e vai ficar para sempre a minha vida e na história do colégio também. Sou ex-aluno, ex-aluno-tutor, e agora estou como colaborador do colégio. Além disso, algumas premiações que o Magno conseguiu ganhar foi a menção honrosa com o projeto Bulsário Ablado. Ficamos em terceiro lugar para o app Alimentação Saudável e para o projeto A Tecnologia na Viagem Literária. Além disso, a gente também tem a Copa Aluna e o Tutor, que o Henry falou, que ele ficou em 21º lugar, parabéns. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que o Magno abordou a questão da pandemia com as tecnologias. Então, eu queria chamar aqui a Nicole, que ela vai falar um pouquinho sobre isso. Então, como a Nicole disse, o Magno já estava totalmente preparado para trabalhar online, por conta dessa formação que os nossos professores e colaboradores tiveram em 2015 e em 2016. A criatividade que eles tiveram que usar, então, por exemplo, como a Nicole falou, o Google Apresentações para tornar as aulas mais dinâmicas, porque você está online, você está do lado da sua cama, então é difícil prestar atenção. Então, a criatividade nesse processo ajudou muito. Além disso, o investimento que o Magno faz na tecnologia é incrível, já que temos 58,34 terabytes de armazenamento e 3 mil usuários ativos durante a pandemia. Só para complementar também, falando dentro da pandemia, que uma coisa muito importante que aconteceu foi que a educação infantil ainda não tinha acesso ao Google Classroom, os alunos não faziam uso dessa plataforma, então, com a pandemia, isso se tornou necessário e assim a escola teve que formar os pais, esses alunos que não faziam uso do Google Classroom. E, para finalizar, a gente gostaria de apresentar como a gente está crescendo dentro desse mundo da tecnologia, como o Magno está sempre muito atualizado, se importando com questões da tecnologia e de formação para os nossos alunos, funcionários e professores também. E um exemplo disso é a plataforma Telescope, que a gente utiliza, na qual a gente pode criar cursos, criar cursos para os funcionários, para os alunos, e a gente também pode utilizar cursos da própria INICI para a formação da comunidade magna. Então, a Duda vai falar um pouquinho sobre um curso que a Silvia Salazar desenvolveu. O curso que a Silvia desenvolveu foi para, acho que, melhorar a entrada de novos profissionais, de novos funcionários na nossa comunidade do Magno. Então, eles têm acesso a essa plataforma. Então, como mexer nas ferramentas Google, como ir para uma entrevista, ela desenvolveu tudo isso por conta da plataforma Telescope e com a parceria com a INICI. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo que vocês passaram assistindo a gente. A gente fica muito feliz pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da nossa experiência com alguns tutores Google, para uma formação de uma comunidade melhor e mais engajada dentro da tecnologia, que é o futuro. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que participaram.